Fala galerinha, tudo bem com vocês? Meus queridos, estou aqui de volta para trazer algo muito interessante para vocês, principalmente que estão tentando recuperar a senha do Enem, né, para acessar o sistema do Enem e não estão conseguindo porque não aparece a opção do e-mail e telefone. Isso que eu vou passar para vocês foi em virtude, né, fruto de uma ajuda que eu estou dando a alguns estudantes que estão com essa dificuldade, estavam com essa dificuldade e já estavam desesperados, sem saber o que fazer e eu já tinha feito várias procuras aqui no YouTube, na internet e não tinha achado nada a esse respeito. Então foi até novo para mim, eu quero estar compartilhando de todo o coração e todo o amor com vocês, tá bom? Então vamos lá para o nosso vídeo como recuperar a senha do Enem se não aparece a opção do e-mail e o telefone. Espero que vocês gostem, se já chegou até aqui, deixe o seu like, compartilhe para poder ajudar outras pessoas, tá bom? E vamos fazer uma corrente do bem. Você vai entrar no link que eu vou deixar aqui, é só clicar nesse link e você vai direto para essa página aqui. Aí você vai digitar o número do seu CPF e clicar em avançar. Depois se você clicar em avançar, você vai clicar aqui, ó, esqueci minha senha. Clicou em esqueci minha senha, você coloca o seu CPF, certo? E coloca esqueci minha senha. Depois aí você vai observar que existem aqui algumas formas de recuperar essa senha, mas observe que nessa forma aqui, ó, que foi o cliente das pessoas que eu já ajudei, não aparece a opção telefone ou celular e nem a opção do e-mail, mas aparece aqui, validação facial no aplicativo Meu Gov, para quem é usuário, para quem tem, né, carteira de habilitação, pode fazer esse viés aqui. Se você tem conta no Banco do Brasil, você pode também, o Internet Banking, você pode. Aí você fala, e como você conseguiu, Wagner? Eu consegui por aqui, ó, dados previdenciários. Você vai responder algumas perguntas de dados pessoais, trabalhistas e previdenciários. Aí você vai clicar nesse link aqui, vai aparecer recuperar conta por meio de perguntas sobre dados pessoais, trabalhistas e previdenciários. Aí você vai clicar aqui, ó, não sou robô, clicou, e vai clicar também, é, deixa eu voltar aqui, ó, ir para o INSS, ok? Clica aqui, ir para o INSS. Depois você clica aqui, é, lembre-se que você só vai poder mudar essas perguntas, as respostas que você vai dar depois de 24 horas. Se você tentar algo e não coincide as respostas que você deu aqui, com a que está na base do INSS, você só vai poder tentar depois de 24 horas. Então, você clica em continuar. E aqui, ó, tem alguns exemplos, eu deixei um exemplo aqui das cinco, foram seis perguntas que surgiram, né? Aí você vai analisar direitinho qual é a resposta, né? Ver sua última contribuição para a Previdência Social foi sobre qual salário. Aí você vai ver qual foi a informação que você já tem lá na base da Receita Federal, seleciona aqui, se você nunca contribuir, você clica não contribuir. Às vezes pergunta também qual foi a empresa que você já trabalhou, quanto tempo você trabalhou, então se atente na hora de você responder, é só você clicar em cima da opção, certo? Se você nunca contribuiu, nunca trabalhou, você vai sempre nessa opção, tá bom? Clicou aqui, continuar. Como essa daqui foi a última pergunta, é um exemplo, né? Nós já vamos direto para outra página, mas geralmente você vai responder de cinco a seis perguntas, ok? Tudo com base na sua vida e no real, ok? Pronto. Aí aqui você vai, vai aparecer já o número do seu CPF que você já solicitou para recuperar a senha, você vai digitar uma senha, de preferência uma senha que tenha, né? Números e letras, maiúsculas e minúsculas, repete essa senha e clica em concluir. Clicou em concluir, você vai voltar diretamente para sua página lá, né? De novo, colocar o seu CPF e a nova senha que você digitou e você vai diretamente agora acessar a sua página. Aí você vai poder acumprir a sua inscrição, gerar o seu boleto, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma dificuldade, pode comentar aqui. Espero ter ajudado vocês. Tudo que eu faço aqui é com o intuito de estar contribuindo de alguma forma. Espero de coração que seja muito útil esse vídeo para vocês, porque foi assim algo muito egozijante, né? Poder estar contribuindo com os meus alunos, as pessoas que confiaram em mim e estar dando também esse retorno para vocês. Fica com Deus, deixa o seu like, se possível se inscreva no canal para nos ajudar e nos incentivar. Um abraço e se cuidem. Sucesso também para vocês nesse Enem.